Música nova do Grupo Os Monarcas Essa música nova dá sucesso Um beijo no coração pra todo mundo aí, né justiça? Um beijo no coração, um beijo no coração Um beijo no coração pra você Alô, compadre, um beijo nova, com uma delícia Que é um frango de muita rua aí, ó Vai, vai Fantango em beira da estrada Com canto a perder de vista No peito velho de talo Não arrisca, não petisca Me vai pra beijo gaúcho Nesta lida temporona E um fim de semana jucro Pra bailando a repontona E um fim de semana jucro Pra bailando a repontona Vem da vida do suruco Com a doçura pela mão Cortona e o rogimão Bandeira de pão do sol É um beijo no coração Lenda linda no suruco Com a doçura pela mão Cortona e o rogimão Bandeira de pão do sol É um beijo no coração Um beijo no coração de todos os amigos aqui de Inici Isso aí, Bacuro Isso aí, Bacuro Isso aí, Franco Essa vai pro meu pai, pra minha irmã e pra minha namorada Que tão aí assistindo Alô, Paraná Todo pessoal do Facebook No sabor do tempo existe Olhos de felicidade Vai-se embora o que é triste Num adeus para a saudade Quer viver por cem anos Lenda linda no suruco Com a doçura pela mão Cortona e o rogimão Bandeira de pão do sol É um beijo no coração Lenda linda no suruco Com a doçura pela mão Cortona e o rogimão Bandeira de pão do sol É um beijo no coração Lenda linda no suruco Com a doçura pela mão Cortona e o rogimão Bandeira de pão do sol É um beijo no coração Bandeira de pão do sol Boa aí, Silão! E aí! Faz barulho, Enexim! Tá bonito, Gildinho! Bonito! Esse povo é animado! Bandeira de pão do sol Bandeira de pão do sol Bandeira de pão do sol